Olá, olá, irmãos da vida. E aqui fala o youtuber Luís, mais conhecido pela marca Guita Pimpolho. E é o seguinte, hoje venho-vos falar de novidades, novidades. Isabel Santos, a ex-hermana colega de Erasmus de Universidade, cheguei a cruzar com ela porventura por aí, vai investir com os chineses em Portugal. Portanto, amigos e amigas, preparem-se que todas as lojas de chineses, em breve, vão ter angolanos chinocas. Estão preparados para ver africanos chinocas, assim com os olhinhos? Ok. Muito em breve isso irá acontecer. Portanto, deixo-vos aqui uma reportagem internacional da empresária Isabel dos Santos, corrigindo, e empresário Chinocas, topo na China. Podem ver. Portanto, a chineses empresas, mas também para apoiar angolanos e infraestrutura projetos. Então, a cooperação não é só no sector privado, mas também, por um ponto de vista de governança, especialmente quando se preocupa infraestrutura projetos e a reabilidade do país. Então, no futuro, o tipo de apoio que deve ser feito de ambos os lados para facilitar essa relação, ou particularmente, em que tipo de aspecto? Bem, eu acho que estamos já no certo caminho, que é muito bom. Há cerca de 20,000 chineses pessoas hoje em Angola, no momento, e há muitas empresas. Muitos deles estão em construção, em construção, em construção, em construção. Então, talvez o próximo passo seria para os investidores industrializados para vir, pessoas que desejam construir fábricas ou que desejam fazer industrializados, ou até mesmo para minerar, então, para mim, seria o próximo passo. Ok, então você estava falando sobre industrialização e também o manufacturamento, que poderia ser feito por pessoas chinesas, mas a minha pergunta é, é Angola ready para a industrialização? Estão essas condições ready para isso? Sim, absolutamente. Temos infraestrutura que pode apoiar. Temos construído, durante os últimos anos, como Angolans, muitas milhares de quilômetros de rua, novos portos, novos aeroportos. Então, sim, acho que é o momento correto. Então, quais tipos de desafios tivemos em frente a essa relação? Pois, claro, 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 claro. Claro, Isabel de Santos, claro, Isabel de Santos. Claro, Isabel de Santos. Estarmos juntos, angolanos e chineses. Em Portugal, ok? Angolanos e chineses. Estamos juntos. Pois é, amigos, para finalizar, vejam esta reportagem que a Mr., Mr., ou como é que eu ia dizer, Madame Isabel de Santos, deu uma TPA, Televisão Popular de Angola, no programa Hora Quente, onde ela explica exatamente como ser um grande empreendedor, abrir uma grande empresa. Amigos, não se metam com familiares, com família, nada. Façam-lhe protocolos, parcerias, está a ver, com chineses, com, sei lá, com portugueses, com americanos e tal, e, buf, fez-se choca, choca pimpolhos. Hã? Alta empresa. É mesmo assim. As parcerias é que são importantes. Agora, tipo, um euro, através de um euro, multiplicas para dois euros, dois para três, três para quatro, quatro para cinco, quando deses por ti já estás em cem, cem vai para mil, depois da mil, começa dois mil, três mil, quatro mil, cinco, seis, sete, oito, nove, dez mil, pá, dez mil começa a multiplicar, chega aos chinocas já vai em vinte mil, chega aos americanos já vai em trinta mil, chega aos portugueses já vai em quarenta mil, chega aos italianos em cinquenta mil, pá, chega, eu não é, chega ao... Uma imagem do Ernesto ao catar o RTP, Luanda. A mais famosa filha do presidente angolano fez uma rara aparição pública no aniversário do pai, Isabel dos Santos, partilhou memórias e falou sobre o segredo do sucesso enquanto empresária. É uma mulher discreta em confissões, mas há muito que dá nas vistas. Isabel dos Santos partilhou intimidades no canal angolano TPA, no programa Hora Quente, durante o mês de agosto, quando o pai, José Eduardo dos Santos, completava setenta anos. Ele é uma pessoa extremamente carinhosa, tem muito afeto pelos netos, passa todo o tempo que estiver livre, com eles a brincar a bola, a ensinar a ler, enfim, é realmente um avô excepcional. Aos trinta e nove anos, Isabel dos Santos é um fenómeno de sucesso empresarial, além fronteiras angolanas. Descreve o pai como um homem que prefere novelas a filmes, calmo e paciente, e com a grande qualidade de saber ouvir e preocupar-se com os outros. É um homem muito simples, muito inteligente, e sem dúvida, eu acho que ele é uma referência para mim e para outros jovens também angolanos. Hoje sou engenheira, porque gosto de matemática, sempre adorei ciências, e enfim, segui um bocadinho as passadas dele, se bem que hoje a minha vida é diferente da dele, mas é sem dúvida, é um grande homem. E recordou momentos marcantes. Ele levou-me à escola, deixou-me na escola, e eu tive que esperar até ele me ir buscar. Portanto, isso é um momento importante, como esse houveram outros. Só em Portugal os investimentos de Isabel dos Santos ultrapassam os mil e quinhentos milhões de euros. Sobre a sua fortuna, nem uma palavra, mas deixou uma dica. Mas o segredo está em ter uma equipa. Se resolverem fazer qualquer coisa, tem que ter uma equipa. Porque uma equipa que trabalha junta, é essa equipa que cria as grandes empresas, não são as pessoas de uma forma individual. A filha mais velha do presidente angolano tem a maioria do capital da zona, é a segunda maior acionista do BPI, e conta com uma participação na Galp. Herdou o nome da tia, que cuidava do pai, quando o avó saia cedo para o trabalho. O que herdará um dia, pouco importa, é já considerada uma das mulheres mais ricas e poderosas de toda a África. Por isso, só mesmo esta entrevista com a doutora engenheira Isabel dos Santos para descontrair um pouco. Isabel dos Santos, estamos juntos. Fica bem? Pá, tens de me dar aí umas almas, uns segredos do negócio e ver se eu cresço. Porque eu estou ainda muito petit, como diz o francês, muito petit. Bá, fica bem. Só mais uma coisa pessoal, só mais uma coisa estava a me esquecer, subscrevam o canal, Gui Tapim Polho, a minha marca. Obrigada.